QT-YH3 ou Baseus Bowie H1 Pro. Se você quiser comprar qualquer um desses headphones Bluetooth, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Comprando em nossos links na descrição você não paga nada mais por isso, ajuda o canal, assim eu vou tentar testar outros headphones Bluetooth. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos e também vou falar qual desses fones eu achei melhor. Este é o headphone Bluetooth QT-YH3, ele tem várias opções de ajuste, se você quiser você pode dobrar o fone para guardar, ele tem conector USB-C para carregar e também tem a opção para você utilizar o fone com cabo. Já este é o modelo Baseus Bowie H1 Pro, ele também tem várias opções de ajuste, você consegue dobrar o fone para guardar, ele tem conector USB-C para carregar, mas não tem opção para você utilizar o fone com cabo. Não gostei muito disso, o material do fone Baseus Bowie H1 Pro eu achei melhor em comparação com este modelo. Esta é a diferença entre eles. Para o Bluetooth, os dois fones tem Bluetooth 5.3. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones, os dois conectaram rápido no smartphone, o som não ficou falhando, não ficou cortando, você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros. Depende bastante do ambiente, se tem bastante porta ou parede na frente. Eu achei bom o Bluetooth dos dois fones. Olha a diferença dos fones, este é o fone QT-YH3, ele tem várias opções de ajuste. Assim que eu coloquei o fone, eu achei que ele ficou fixo, posso mexer que o fone não cai. Ele cobriu toda a minha orelha, eu achei que abafou bem o som, ele tem cancelamento de ruído ativo. Eu também achei bonito o design deste fone. Já este é o modelo Baseus Bowie H1 Pro, ele também tem várias opções de ajuste. Eu achei que o fone ficou fixo, posso mexer que o fone não cai. Ele também cobriu toda a minha orelha, ele também tem cancelamento de ruído ativo, eu achei que abafou bem o som, mas achei que o fone QT-YH3 abafou um pouco mais o som em comparação com este modelo. Eu achei os dois fones confortáveis, até difícil dizer qual dos dois fones eu achei mais confortável, parece que é o fone QT-YH3. Sobre a bateria, o fone QT-YH3, você consegue escutar aproximadamente 60 horas de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. Já o fone Baseus Bowie H1 Pro, você consegue escutar aproximadamente 80 horas de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado e o volume em aproximadamente 70%. Esta é a bateria desses fones. Agora este som que você está escutando aí é do fone QT-YH3. Estou aqui no estúdio, o computador está ligado, e estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone. Agora o áudio que você está escutando aí são dos fones Baseus Bowie H1 Pro. Estou aqui no estúdio, o computador está ligado, e estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone. Já sobre a qualidade de som, eu achei que o fone QT-YH3 é o melhor headphone Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei. Ele tem bons agudos, bons graves, principalmente quando você ativa o efeito de som com mais graves no aplicativo QT-Y. Ele é compatível com o aplicativo QT-Y. Já o fone Baseus Bowie H1 Pro, eu também achei boa a qualidade de som, um dos melhores da marca que eu já testei, mas eu achei que o volume não é tão alto em comparação com este modelo, e eu também achei que este fone não tem muitos graves igual este fone. A qualidade de som do fone QT-YH3 eu achei um pouco melhor em comparação com este modelo. agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade de som e também o tempo de delay destes fones. A qualidade de som do fone QT-YH3 eu achei um pouco melhor em comparação com este modelo. A qualidade de som do fone QT-Y. A qualidade de som do fone QT-Y. Agora o teste de delay em games. Abri o PUBG e vou mostrar o teste com o modo game desativado. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou falar para vocês os melhores fones Bluetooth custo-benefício, na minha opinião, no momento que eu estou gravando este vídeo. Agora com o modo game ativado. Vou atualizando este vídeo para vocês. Se você quiser comprar qualquer um destes modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. comprando em nossos links na descrição. Você não paga nada mais por isso. Ajuda o canal. Assim eu vou tentar trazer mais conteúdos para vocês. Agora o teste de delay em games. Abri o PUBG e vou mostrar o teste de delay com o modo de baixa latência desativado. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo de baixa latência desativado. Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês os melhores fones Bluetooth de qualidade, na minha opinião. Se você quiser comprar qualquer um destes modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Agora com o modo de baixa latência ativado. Fim, comprando em nossos links na descrição. Você não paga nada mais por isso. Ajuda o canal. Assim eu vou tentar testar outros fones Bluetooth. E vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre cada um destes modelos. E aí, o review completo do headphone Bluetooth Baseus Bowie H1 Pro. Eu achei bom o material do fone. Se você quiser, você pode dobrar o fone para guardar. Ele tem cancelamento de ruído ativo. Eu achei bom pelos testes que eu fiz. É compatível com o aplicativo Baseus. E tem uma boa qualidade de som, na minha opinião. Se você quiser comprar este modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Comenta aí o que você achou deste fone. E se você quiser que eu grave o comparativo deste modelo com outros headphones Bluetooth, deixe a sua sugestão nos comentários. E é este o review completo do modelo Baseus Bowie H1 Pro. Eu achei os dois headphones Bluetooth bons, mas achei o modelo QCY H3 melhor. A qualidade de som deste fone eu achei melhor. O volume eu achei um pouco mais alto. Este é o melhor headphone Bluetooth da marca que eu já testei. Já o fone Baseus Bowie H1 Pro. A autonomia da bateria dos fones eu achei melhor. Eu também achei o material do fone melhor em comparação com este modelo. E são essas algumas diferenças entre eles. Também achei o microfone do modelo Baseus Bowie H1 Pro melhor em comparação com o fone QCY H3. Comenta aí o que você achou de cada um destes modelos. Se você quiser comprar qualquer um destes fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.